salve família firmeza mais um vídeo pessoal no vídeo de hoje é o seguinte vou para a roça fazer uma trilha lá um rali sei lá vamos ver se choveu na roça lá esse dia né velho Silveira Dona tá com um sonzinha top né pode só colocar o som nas portas e vou dar um chamegado na cor dela né deixar uma cor mais diferenciada Silveira Dona Pele um teste tá bruta hoje na roça é aquele modelo sabadão é ótimo sabadão para nós aí só marcha no carneiro né opa rapaz nossa mano procurando freio não consegui frear o carro Ué tá com som nas portas já é o louco tá com som nas portas que eu nem sabia velho então atenção nas portas já né então sinal que eu não vou gastar dinheiro com som em porta né tá de boa atenção nas portas outro modelo de som mais top que esse aqui né deixa eu ver esse aqui é não tem não né que eu abrir o porta-malas aqui para nós ver os outros modelos né tem mais design diferente né esse modelo aqui mesmo eu quero deixar aqui é muito simples né deixa com que tá deixa com que tá tá top agora que eu preciso rapaziada investir na parte de cor desse carro eu vou trocar um rodão então colocar um rodão top nela já tem suspensão a essa caminhoneta aqui tá montado eu já montei no vídeo atualização então não tem muita coisa para montar nela não só trocar a cor mesmo se você não tem um jogo você passa na descrição aí e adquira o jogo tá um jogo top de carro aquele modelo brasileiro deixa eu só brigar um pouquinho aqui baixar a oficina de mecânica velho pra dar um grau nesse carro né a oficina de edição achei agora de mecânica sempre eu tô apertando no freio o carro tá muito ruim porque esse carro mano até com a suspensão alta e bonita né velho acho que aqui é a oficina né é aqui a oficina aqui ó e hoje eu achei rápido não foi é só entrar aqui certo e daquilo ajuste top nela escape vão colocar um escapão nesse carro você coloca um escape não consegue nem ver aqui ó 300 conto de escape o mesmo falou que a do escape a gente fez aqui mesmo é adesivo você vai dar uma adesivo nela adesivo fixo é na onde velho é do lado ali né ou esse aqui é na hora ou não cadê 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 e não não chora boy se fosse na parte traseira o adesivo na hora na frente não o atasivo não isso aí é roda vamos ver a roda desse carro aqui velho a roda que eu tô usando é 17 né e tem outro modelo de roda diferente e olha só a roda aqui que o cara tá pintado de preto né que foi estranho então vou ter que fazer o seguinte ó vou ter que gastar duas vezes na pintura escolher a cor do carro escolher a cor do carro né que é mais importante ela vermelha vai ficar linda né pessoal vermelhona vai ficar top velho até mesmo amarelo né vou apitar deixar amarelo ela agora tem que ser um esse tom de amarelo aqui ó a roda vou deixar transparente só pra mim ver ali com isso filme ó colocar escuro um pouquinho ó agora vou ter que vir em roda de novo ó pra mim ver uma base boa na roda eu vou rebaixar logo ela aí eu consigo ter uma base boa na roda né olha aí essa roda até que ficou da hora né mas eu dei uma olhada ali eu vi que tem modelo de roda mais bonito velho é chato né meu meu Deus aí ó você é doido por que sair da posição né velho é do que custa parar certinho aí velho isso vou começar a olhar de início aqui a roda mano roda 1 ó roda 2 roda 3 não curtir roda 4 roda 5 roda 6 roda 7 né olha só aí ó tem um rodão mais top que a outra né meu Deus achei uma roda aqui pra esse carro fica da hora né deixa eu ver essa roda aqui preta se fica da hora velho tem que gastar 2.100 de pintura de novo não mano não vai ficar na pegada não né não vai ficar na pegada essas rodas velho deixa eu só ver aqui de novo vou pular aqui a parte de eu mexendo na roda senão o vídeo vai ficar muito longo velho o negócio com essas rodas mano tem esse friso velho cromado do lado acho mal cagado isso né não podia pintar a roda toda de preto né vamos pra aí velho ô louco mano sobre roda é aquela roda mesmo não vou ficar perdendo tempo trocando roda tá ligado né muita perca de tempo aqui trocando roda vamos sair aqui da oficina agora o carro tá montado o carro tá pronto pra vai fazer rally com ela né trilha o que quiser mais já foi ó deixa eu mostrar aqui pra vocês o carro ó olha só como ficou a silveradona na família essa ficou brava vou ver essa aqui ficou diferente meus amigos aí ó é a bruta um volantinho sendo volante de corrida né olha só tem ali o lugarzinho pra não ir pra roça aqui fazer esse rally ó é tá tudo cego aqui de estrada né não choveu então sinal que tá de boa pra nós andar aqui ó olha mano cê tá doido que caminhoneta louca meus amigos chama hein a baixinha chegou a baixinha chegou é não choveu aqui tá suave né pra nós dar um acelero bom aqui na roça liga o lag do som aí ó que louco hein aqui é a favela né colezinha quebrada de leve caminhonetona mostra esqueça esqueça tudo hein bora 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 voltando aqui ó aqui você mexe no no lag do som né deixa no seu estilo ó fala aí se não dá bonito esse som véi fala aí se não ficou top essa caminhoneta véi na moral aí o visual com o lag desligado ó vou ligar o lag o lag ligado e escana né tem altos modos aqui pro lag né cê tá doido vamos abrir as portas na bruta aqui ó nossa mano ficou louca demais essa caminhoneta véi na moral mesmo para aqui ó aí ó aí ó clareando tudo peraí com o lag aqui atrapalhando a tirar uma foto né eu desligo o lag ainda tem led até nas portas mano é led por todo canto é toda iluminada né quem investiu no lag foi nós hein projetinho ficou top hein projetinho ficou top mesmo na moral mesmo aí ó só vim curtir a roça agora paz e amor e felicidade na roça hein silveiradona baixa né lacradona no na sonzeira essa aqui é a bruxa né essa aqui é diferente meus amigos esqueça tudo ó é galera né por nada não mas a caminhoneta ficou top né vamos dar um rolezinho aqui na roça né continuar o jet aqui na roça pra isso véi olha só cê tá doido esqueça tudo hein esqueça tudo fecha as portas da mala né só que eu tô sem lona aqui vai empoeirar o som todo depois tem que lavar o som completo hein põe ó um disco voador socorro um disco voador ali ó top hein ó ó ó a bruta desliza vó brutona aqui tá chave demais meu filho quem tá a chave de enquadro é ela hein continuar o rolê aqui na roça continuar o rolê na roça aqui ó a roça tá suave hoje entendeu vamos fazer um ralizinho né não choveu hoje aqui tivesse chovido né tivesse uma laminha boa pra nós derrapar esse carro dá pra não derrapar bastante ela hein borrachão aqui não vive não né com essas rodas aqui meu filho tem um zelar hein cê tá doido deixa o like deixa o comentário também se for novo no canal aí se inscreva moro todos os dias tá saindo três vídeos por dia no canal é meio dia quatro e meia da tarde e sete da noite moro chama naquele rolê noturno de responsa meus que pai chama esse rolê aqui tá doido ué olha aí ó cê tá doido olha pra aí mano aqui agora tem rolê responsa o gravão velho mano olha pra esse grave olha pra esse grave aí ó por hoje é só tá aparecendo dois vídeos na tela clica no vídeo desse aí continua assistindo o vídeo no canal mais diferenciado falou valeu fui macho que macho hein